Antes da gente começar a tocar, Esther, a gente tem que ouvir o metrônomo. Por quê? Como que a gente vai tocar, ouvir, e dedo, e não sei o quê, não sei o quê? Então, ó, vamos ouvir uns 10 segundinhos. Conta 10 batidas aí, ó. Agora, eu quero que você acompanhe o metrônomo com palma. Vamos bater junto com o metrônomo? 20 palmas, 20 batidas. Vamos lá? É rapidão, ó. Conta 1, 2... Agora, eu quero que você faça só mão direita com o metrônomo. Pronto. Aí, ó. Agora foi. Tchau, tchau.